Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais Que a solidão me dá Invento lua nova A clarear Invento amor E sei a dor De encontrar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o caminho Do que sempre quis E um saveiro Pronto pra partir Invento o cais E sei a vez De me lançar Invento o cais Invento o cais Para quem quer me seguir Eu quero mais Eu quero mais Tenho o caminho Do que sempre quis E um saveiro E um saveiro Pronto pra partir Invento o cais E sei a vez De me lançar Invento o cais Invento o cais Invento o cais